Toda cidade ou região possui alguns lugares abandonados com histórias aterrorizantes que muitas vezes não passam de lendas. Porém, o que ocorreu no lugar e sua aparência amedronta qualquer um. Estão em destaque nesta seleção os 10 lugares mais assustadores do mundo, que surpreendem por tanto mistério em relação às cidades inteiras, castelo ou ilha, sendo locais muito perturbadores. Mas antes de começar, queria pedir para que você se inscreva no canal e ative as notificações. Para receber mais conteúdos como esse. E se você gostar do conteúdo, deixa seu gostei. Número 10. Aldeia Orador, Surglane. A cidade tornou-se famosa por ter sido o local de um dos maiores massacres cometidos pelos soldados nazistas da Uafens durante a Segunda Guerra Mundial. Suas ruínas permanecem intactas. Exatamente como ficaram após o ataque dos soldados nazistas sem desde junho de 1944. Até hoje. No entanto, não se sabe os motivos exatos que levaram os soldados alemães a cometer o massacre. Pode não parecer o lugar mais assustador do mundo. Mas não se engane, esse é um lugar bem assustador. Mas os próximos são ainda piores. Fique com a gente até o final e prepare o coração, pois você sairá aterrorizado no final. Número 9. Pripyat, Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, ocorreu uma explosão no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Considerado o acidente mais sério da história da indústria nuclear, ele destruiu o reator e liberou grandes quantidades de material radioativo no ambiente, exigindo a evacuação das pessoas nos arredores da usina, inclusive da cidade de Pripyat, a mais próxima do complexo. Mesmo estando tão próxima, foi somente 36 horas após o acidente que a população de Pripyat foi totalmente evacuada. Naquele momento, os moradores já começavam a reclamar de vômitos, dores de cabeça e outros sintomas causados pela alta exposição a grave radiação. Apesar do ocorrido. Em 2010 que o governo ucraniano anunciou que a zona de exclusão ao redor de Chernobyl seria aberta a visitantes no ano seguinte para passeios com itinerários restritos, permanência limitada e alimentos cuidadosamente controlados. Número 8. Castelo de Edimburgo. Um dos lugares mais assombrados da Escócia. O castelo de Edimburgo é dito a ser o lar de um fantasma gaiteiro, um baterista sem cabeça e um cão fantasma. Em 2001, os cofres do castelo e câmaras foram submetidos a grave pesquisa científica rigorosa de 10 dias, usando equipamento de visão noturna, câmeras digitais e imagens térmicas e 240 voluntários selecionados. E quase metade daqueles que participaram relataram aparições de fantasmas e fenômenos assustadores, incluindo quedas bruscas em temperatura e a sensação de presenças invisíveis puxando suas roupas. E você teria coragem de entrar nesse castelo? Eu não teria. Muito perturbador, não é mesmo? Fique até o final, pois ainda tem muitos lugares assustadores. E se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreva agora. Número 7. Catacumbas de Paris Este ossoário subterrâneo contém os restos mortais de cerca de 6 milhões de pessoas. Suas inúmeras cavernas e túneis estendem por 280 quilômetros abaixo da cidade. E foram usados pela resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Elas são abertas aos turistas em busca do macabro. Uma entrada pode ser encontrada em Place d'Enferro ou Serial. Catacumbas semelhantes podem também ser encontradas em Roma e Palermo. A história das catacumbas começa quando essas ainda não eram covas. No início, esses túneis serviram como canteiros de pedra calcária para construir grande parte dos monumentos e edificações que podem ser visitados hoje em dia. Nessa época, os túneis se chamavam Lys Carrieres de Paris. Em 1786, para combater as epidemias e doenças que assolavam a população, foi decidido trasladar os cadáveres e ossos de diferentes cemitérios da cidade para as catacumbas. Número 6 – Aokigahara Japão Aokigahara – A Floresta do Suicídio no Japão, na base do Monte Fuji. É como o filme A Bruxa de Blair, e tem uma associação histórica com demônios na mitologia japonesa e é o segundo lugar mais popular do mundo para suicídios depois da Ponte Golden Gate de São Francisco. Estima-se que cerca de 100 pessoas por ano acabem com a própria vida no bosque. Mais de 50 pessoas tiraram suas próprias vidas somente em 2010, e uma caça anual de corpo é feita por voluntários. A floresta também é conhecida por sua tranquilidade graças à grave densidade de bloqueio de vento das árvores. Os caminhantes são aconselhados a usar fita plástica para marcar sua rota e evitar se perder. Você teria coragem de dar um passeio nesse lugar? Um lugar propício à assombração? Comenta aí se você iria. Número 5 – Colina das Cruzes, Lituânia, permeada por lendas de assombrações. Crenças e milagres e heroísmo, a Colina das Cruzes está localizada nos arredores de Siaulier. A Colina das Cruzes é na verdade uma pequena elevação de terreno coberta por crucifixos, estátuas e símbolos religiosos e contornada por um fosso natural. A Colina das Cruzes é um local de peregrinação católica que foi criada na década de 1830 e acreditase conter ao menos 100 mil cruzes e crucifixos gigantes. E foi descrita pelo Papa João Paulo II como um lugar para esperança, paz e amor. Mas ninguém gostaria de passar uma noite neste local sozinho. Número 4 – Torre de Londres Na época do feudalismo em 1066, foi construída uma fortaleza e um castelo para abrigar os monarcas, às margens norte do rio Tâmisa. Ao longo dos séculos seguintes, diversas torres foram sendo construídas a comando de reis ingleses nos terrenos de dentro da fortaleza, entre elas a Torre de Londres, construída a comando de Guilherme I em 1078. Por 900 anos o castelo foi símbolo de prepotência, violência e abuso por parte do reinado dos monarcas em questão. O castelo era utilizado como prisão, lugar de tortura e local onde muitas mortes aconteceram. A Torre de Pedra Imponente de Londres É segundo a lenda assombrada por dezenas de almas régias, muitas das quais encontraram seu final dentro das paredes cinzentas dela. Elas incluem Thomas Beckett, cujo fantasma foi supostamente avestado ali, Eduard V e Richarddorf Creusbury, os príncipes na torre que foram provavelmente assassinados ali em 1483, Anne Boleyn, decapitada na Torre Verde em 1536, e Caterine Owar, que foi executada seis anos mais tarde. Número 3. Ilha Ashima, Japão Conheça a ilha mais assustadora do Japão. Uma ilha fantasma e abandonada localizada no Japão, já foi, outrora, uma mina de carvão bastante movimentada. Hoje, a ilha deserta tornou-se uma cidade fantasma que abriga apenas espíritos perdidos. Reza a lenda. Muitas pessoas relatam que neste lugar é possível ouvir sussurros e murmúrios, porém não é possível ver de onde eles vêm. Encontrada em torno de 15 quilômetros de Nagasaki, com sua população atingindo um pico de 5.259 pessoas em 1959. Depois que o petróleo substituiu o carvão em todo o Japão na década de 1960, a Ashima foi abandonada. Uma pequena porção foi reaberta para turistas em 2009. Número 2. A Ilha das Bonecas, México A história da ilha é a história de Julián Santana Barrera, a pessoa que construiu a atração bizarra. Ele queria viver como recluso na região arborizada de Xochimilco, na cidade do México, tudo porque sua namorada o deixou e foi viver com outro homem. A menina estava flutuando na água de um canal. Ainda agarrada, agrave sua boneca. Noites depois, ele começou a ouvir passos e gritos no meio da escuridão. Ele resolveu pendurar a boneca na árvore para apaziguar a dor do fantasma da menina. Por 50 anos, essa foi sua rotina. Até que um de seus sobrinhos o foi visitado em 2001 e encontra o seu corpo afogado no mesmo lugar que ele havia encontrado o corpo da criança. Bem perturbador, não é? E você iria fazer uma visita a esse assustador lugar. O lugar agora é aberto para visitas. Muitas pessoas que procuram experiência sobrenatural vão até lá. Muitos visitantes relatam ouvir sussurros e gritos no meio da floresta. Número 1 Vila de Pluclé Quem? A Vila de Pluclé é conhecida por duas coisas. Um do qual se orgulha bastante e o outro que a maioria dos habitantes gostaria que fosse embora. A primeira é que a pequena vila atraente foi o local de filmagem da popular série de televisão de Darlene Budshoffmai. O segundo é uma reputação bastante indesejada como o lugar mais assombrado da Grã-Bretanha. Os fantasmas Pluclé são lendas. Como Pluclé conseguiu a reputação de vilarejo mais assombrado da Inglaterra? A culpa provavelmente está na porta do Guinness Book of Records, que prêmio Pluclé com essa distinção em 1998. Todos os caçadores de fantasmas de Alui e outros entusiastas descem sobre a vila em um rito anual. Da dúzia de relatos de fantasmas mais repetidos. Há uma carruagem e cavalos fantasmas. Um coroneu que foi enforcado em Parco U. Um salteador fantasma morto enquanto se escondia em um carvalho oco. Uma dama vermelha da família Derink e uma dama Tudor. Morando em Rose-Cour que bebeu veneno. Disse que uma dama branca vagueia pela capela Derink na igreja de São Nicolau. E também foi vista em Surrenden na casa da família Derink. Curiosamente, uma passagem bloqueada conecta a casa com o sôtan do órgão da igreja. Uma velha misteriosa apareceu em uma janela do Derink Garros. Além dessas aparições de fantasmas, os proprietários da pousada Blackor se relataram objetos que são misteriosamente movidos para locais estranhos ou aparecem e desaparecem. Então esse mereceu o primeiro lugar de nossa lista. Muito assustador! Então você faria uma viagem a esses lugares assombrados. Se você assistiu até aqui e se não e inscritos, inscreva e ative as notificações, deixe seu joinha e faça um comentário sobre esses lugares. E até o próximo vídeo!